Eu estava passando numa trilha do quartel quando um papagaio que sempre ficava por lá falou Continência, filho da mãe! Isso se repetiu durante três dias. No quarto dia o papagaio falou a mesma coisa e o general bravo disse Papagaio, se você me xingar outra vez eu vou lhe depenar todo. E no dia seguinte o papagaio voltou a xingá-lo. E o general não hesitou em depená-lo conforme prometido. No dia seguinte o general passou pela mesma trilha e não ouviu nada e disse Continência, papagaio! E o papagaio respondeu Estou sem farda, filho da mãe! O dono de uma pequena granja estava cansado da história do papagaio ir lá todas as noites ao galinheiro e traçar as galinhas. E resolveu lhe pregar uma peça. Colocou um fio elétrico desencapado sobre a porta. Naquela noite quando o papagaio ia entrando no galinheiro pisou no fio e soltou um grito Se isso tudo for emoção, onde eu vou pegar até o galo? Em uma certa cidade era proibido ter animais dentro de casa. Nem dentro de casa nem muito menos no quintal. Mas seu Zé tinha um papagaio que ele criava dentro de casa. Os inspetores passavam de casa em casa pra ter certeza que ninguém criava animal. Certo dia eles chegaram na casa de Zé. E seu Zé pegou o coitado do papagaio e meteu dentro do vaso sanitário. De repente um dos inspetores teve que ir no banheiro. O inspetor começou a peidar e o papagaio dentro do vaso falou Ih, tá trovejando. O inspetor começou a mijar e o papagaio falou Ih, tá chovendo. Certa hora o inspetor começou a cagar e o papagaio disse Ih, tá caindo neve preta. Papagaio que todos os dias ele ia no galinheiro pegar as galinhas. O dono das galinhas ficava furioso porque nem as galinhas botavam ovo nem conseguia chocá-las. E vivia ameaçando o papagaio. Um dia eu ainda tosse o seu pescoço, seu filho de mamãe. Um belo dia o dono das galinhas pegou o papagaio em cima do puleiro com a galinha. Pegou o bicho pelo pescoço, tosseu e jogou lá no quintal. Depois de alguns minutos com o remorso o dono das galinhas foi até o quintal pra ver o papagaio. O papagaio tava lá caído com as asas abertas de barriga pra cima e vários urubus sobrevoando. Parecia tá morto. O cara se aproximou do papagaio e perguntou Papagaio, você tá vivo? O papagaio olhando pra ele respondeu Sai pra lá, pô. Não tá vendo que eu tô pagando as morelinhas que tão lá em cima, não? Deu uma mansão a ela. O segundo deu uma Mercedes. Aí o terceiro, muito criativo, lembrou da dificuldade da mãe, que era quase cega. E a mulher gostava de ler a Bíblia. Aí ele pegou, comprou um papagaio marrom, coisa rara. Que treinou durante 20 anos em um mosteiro por 18 monges diferentes. E era tão diferenciada que ela era capaz de recitar a Bíblia inteira. Era tão cara que ela custou 10 milhões de dólares. Mas o filho seguro do que estava fazendo uma coisa muito boa pra sua mãe, né? Um certo tempo depois, ela ligou pro seu filho mais velho e disse Milton, essa casa que você me deu aqui é grande demais. Eu moro só num cômodo só, mas tenho que limpar ela todinha. Ligou pro segundo e disse Marvin, eu já tô velho demais pra sair de casa. Eu nunca saio nessa Mercedes. E por fim, ela ligou pro terceiro e disse Querido Marvin, você é o único que tem bom senso e sabe realmente agradar sua mãe. Porque pense numa galinha que tava gostosa, era aquela, viu? Tem uma galinha que tava lá. Como é isso? Eu vou te dar. Assim que eu vou te dar. Tchau. Sempre a lobo. É isso. Sempre a lobo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau.